Féi Tulipas e a todos um maravilhoso dia, números capítulo 22, vamos lá, Balaque e Balaam. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moab, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipô, tudo o que Israel fizer aos amorreus, e Moab temeu muito diante deste povo, porque era muito. Moab andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moab disse aos anciãos dos Midianitas. Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipô, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaam, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo. Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois, agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaam, e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse, Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaam. E veio Deus a Balaam, e disse, Quem são estes homens que estão contigo? E Balaam disse a Deus, Balaque, filho de Zipô, rei dos Moabitas? Musa enviou-o, dizendo, Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele, e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaam, Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaam levantou-se pela manhã, e disse aos príncipes de Balaque, Ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas, e vieram a Balaque, e disseram, Balaam recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaam, e lhe disseram, Assim diz Balaque, filho de Zipô, Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaque respondeu e disse aos servos de Balaque, Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prato e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, Se aqueles homens te vinherem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abardou sua jumenta, e foi-se com os príncipes de Moab. E a ira do Senhor acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembanhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la retornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou-a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E, vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz erro, que me espancaste estas três vezes. E Balaão disse à jumenta, Por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. E a jumenta disse a Balaão, Porventura não sou a tua jumenta, e que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje, costumei eu alguma vez fazer assim contigo. E respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desibanhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, Por que já três vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já três vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te tivera matado, e a ela deixara com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, Opequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora se parece mal aos teus olhos, tornai-me ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão, Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque, que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moab, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque dissera a Balaão, Porventura não enviei diligentemente a chamar-te, por que não viesse a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque, Eis que eu tenho vindo a ti, e porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Kiriath-Rusote. Então Balaque matou boas e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu o que pela manhã? Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu ele, dali, a última parte do povo. Se Deus quiser amanhã, capítulo 23 de Números. Espero que tenha sido um tempo agradável e proveitoso. Deus bençoe você e sua família, feito limpas. Só lhe dê glória. Amém.